...na baliza, defesa para Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson no meio-câmbio... ...e a melhorarem também a forma como as equipas defendem. ...iniciativa para o Liverpool com o Divocka... ...execção de cálculo da jogada, da bola, da abordagem aos lances, mas falha para definir qual será a alternativa à Alisson nesta altura, sendo certo que Mignoli parece ser o mais provável. Parece bastante interessante, um jogador que chegou a representar a seleção italiana no Sub-21. Anderson, tentativa de cruzou-se, obviamente, na forma como a equipa foi procurando também adaptar-se às dificuldades do jogo. E agora Insigne a provocar o primeiro calafrio para a baliza do Liverpool. Livre muito bem cobrado por Lorenzo Insigne, atento o Mignol. O lugar no tal 4-1-4-1 que eu tinha falado. Emmerlein, perda de bola de Insigne no início desta... ...Mere e Carnesis vieram ambos da Udinese. Mas já estavam no plantel da época passada. Sim, também um jogador com boa técnica, digamos, para melhorar a saída de bola, mas não é nada fácil esta adaptação. Um jogador muito bem contratado pelo Nápoles. Aí vêm os napelitanos. Insigne no remate para dentro! Transição com Insigne a ser protagonista ao mais alto nível. E aí está, fala lá, a cair em cima de Insigne. E só o seja, mas depois do remate bem colocado, há lá Lorenzo Insigne. E está aberto o ativo no Murrayfield. Ele na frente no Murrayfield. Aí há de estar essa debilidade defensiva do Liverpool. Um registro... ...do futebol europeu. Sofreu dois gols do Sevilla. Excelente promenor. Mais um Didi Lorenzo. Cruzamento e o corte da parte de Matip para um pontapé de canto. E lá está. A constante maneira, a constante capacidade. Não aparece numa linha. Aparece também o Van Alden. Perante o Calenron. Queixa-se de ter sido pisado. Manda seguir o árbitro. Arnold no cruzamento. O jovem prodígio Harvey Elliot, de 16 anos, tem apenas... 1.900.000 euros gastos no central holandês, Sepp Van Den. Claramente, um jogador já com quatro gols nesta pré-época. Só o Milic para o segundo da equipa do Anápolis. Com assistência de Insigne. Outra vez com a cabeça na almofada. A equipa do Liverpool. Minholey a alguns braços. A Arcádios Milic. O polaco a finalizar ao primeiro poste com mais uma vez este homem. Lorenzo Insigne. Chamberlain na perseguição. Cruzamento. Estava tudo. Sim. Também com um plantel de grande nível. Sim. E há aqui dois dados a reter. Estamos a falar em fases de pré-temporada. Muito pool. Ao mesmo tempo acelera bem o jogo e cria imensas dificuldades. Fica o Liverpool exposto. Mas eles deram como candidato a abalador após a conquista da Liga dos Campeões. James Milner. Monta-se o cerco à grande área do Anápolis. Podia ser uma boa opção, eventualmente. Cá está um jogador que dá outra capacidade de improvisação ao ataque. Agora a tentativa do cruz. Cá está. Através de um condicionamento que pode ser mais na zona. Ou até mais individualizado em alguns momentos. Sempre que Carlo Ancelotti decidir pegar no 4-2-3-1, no 4-1-4-1. Parece-me que pode continuar a ser uma opção válida neste plantel. Agora Manolas a meter de evoca a origem no pleiro. A Lorenzo Insigne na conversão de um livre-direto. E por falar em Insigne, fora de jogo. Impedir o Liverpool de ser com qualidade. Milner. Cruzamento para o segundo posto. Intercessão de Simone Verdi. Muito dado, mas de qualquer maneira. Carlo Ancelotti a lançar o rumeno Quiriques para o aquecimento. Bola para o Liverpool. Milner. As situações que Jurgen Klopp tem efetuado. E depois certamente que as cargas de treino nesta altura para Robertson, para Van Dijk. A devolução da gentileza para Fabinho. A entrosar-se bem. Equipa do Liverpool. Cruzamento de Andersen. Interceptado por Marques. É no evento do segundo escalão. Equipa de Pipe Inzaghi por 2-1. E no último encontro de pré-época empatou 3-3 frente também. É importante que o consiga fazer. Também de forma a ganhar um pouco mais de confiança. É verdade que estamos muito perto do intervalo. Mas o resultado transmitiu-se mesmo. Andersen e Vijnaldum está fora de jogo. O gole entra. Tem de ser marcado fora de jogo. Agora aí está. Estava acampado o internacional holandês. Arnold. A devolução para a aceleração do internacional holandês. Mas muito bem. Maximovic. Na equipa do Nápoles. Tudo a postos para este arranque de segunda parte. E está a saída de bola para a formação do Nápoles. Robertson a tentar ganhar sobre Kiri Queschi. E depois Alex Meret. Na primeira intervenção digna desse nome. Ora Itzi a tentar fazer a bola chegar até Milner. Ainda recupera. Fabinho no remate. Para a intervenção de Alex Meret a dois tempos. A bola sofre ainda um desvio. E depois... De forma a obrigar o espanhol a errar. Kiri Queschi. Tentar outra vez a profundidade e também o ataque de Divock Origi no corredor. Assim de pressão mais agressiva para o parto do Liverpool. Recupera de novo a formação na politã. Verde outra vez para Insigne. É muito perigoso na área. Mais um remate enviesado. A defesa recarga para dentro. O caráter letal da equipa de Ancelotti. Poderíamos estar aqui com um cenário de eventual... Assimulação. Ainda vai Naldo. Matip. Que cerimónia do Liverpool. E outra vez Kiri Queschi a interceptar. Mais um. Sem bola. Dominarem também na sua grande área. E atenção à equipa do Nápoles. Pode ser feliz para o 4 a 0. Goulam num cruzamento. Chamberlain. Esticar para Arnold. Mas nota-se precisamente aquilo que falávamos na primeira parte. A equipa do Nápoles. Bola para Insigne. Grande assistência de Insigne. Falhou o desvio. E intervenção de Mignolet. Tempo a ficar ainda mais posto na vertente defensiva. 4 para 3 nesta situação. Intercepta Alexander Arp. Ainda Origi. Agarra-se à bola Origi. Van Alden. Arnold no cruzamento. A bola bate em Guilherme. Ainda consegue captar. Não há pressão. Ninguém se junta. Robertson a defender por dentro. Verdi. Central. De 22 anos. Sebastián na do perto. Entra também Isai. Destes jogadores que entraram. Atenção também ao Rian Brewster. Já tinhas falado dele na primeira parte. Melhor marcador da Inglaterra. Quando foi com os empréstimos no Championship. Há aqui jogadores que de facto se podem catapultar. Atapultar também por, por exemplo, emprestá-lo. E dar a oportunidade de crescer noutro patamar competitivo. Eventualmente no Championship. Seria um desafio Inter. Simar-se nos últimos minutos da baliza da equipa deste homem. Jürgen Klopp. Ele que tem um registro muito. Outra vez a passar em Sinha. Grande nocego. Goulam. Em Sinha. Tentar. O ataque. Tínhamos dito no início da transmissão. Que de facto. Isto servirá no fundo de 11 base para o jogo de posicionamento. Alexander Arnold agora bem aberto. Os laterais têm que ser. Esta capacidade de rasgo. Tremenda. E sem estes jogadores. Não há essa capacidade de rasgo. E depois também no plano defensivo. É bem escolhado a equipa do Nápoles agora. A recuperar bem. A pressionar e ganhar com facilidade. Para a defesa esquerda e de João Gomes. Ficando com as funções do lateral direito. Até porque Gomes. Jelinski. Tentar abrir. Mas a interseção bem de João Gomes. Ainda em Sinha. Pastela guiado para... Esta capacidade de vir de fora para dentro é brutal. E como procura o remate. E remata com grande facilidade. E o Insinha era um jogador que podia perfeitamente ter chegado a outro patamar. Com todo o respeito pelo Nápoles. Que é um grande clube de futebol italiano. Agora livre perigoso com Harry Wilson.